Música Começa! Eu quero ver, eu quero ver! Surgir! Que é sua, cara? Yuri no beat! Mata ele, ei! Aê! Vamos tacar pela na hora que o beat do Yuri girar A gente já joga energia, certo família? Muito boa noite pra todos nós Rô, 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 rô Tá bom, tá bom, pode parar Vamo lá Desse jeito Ye, ye, un, un Aê! E é desse jeito, fazer a energia que vale O resto, o LC que completa no freestyle Cê tá ligado, não vai dar pro CPC ao baile Porque hoje cê pede, porque não tem punchline Cê entendeu? Esse é o momento Quem não tem punchline, chora na linha do tempo É foda mesmo, cê tá ligado, essa é a rinha Você é a linha do tempo, eu não perco tempo nas linhas Seu trouxa, cê tá ligado, é figado Meu mano, eu te mato agora nesse beat do Yuri Eu te maltrato, eu viro junto Cê tá ligado, assim assunto Você é bom pra esse cara, até pergunto Mas cê tá ligado, cê é um bosta Ele vai responder que cê é um lixo Eu até já sei a resposta Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Você não é foda, você mesmo se entregou que você é moda Esse mano eu mando para inferno Cê na linha do tempo e eu na linha dos cadernos É fácil, irmão, só com o domínio Leozinho é inteligente na linha de raciocínio É fácil de vencer esse mano que não tem time Cê precisa de exercício, vai na linha slackline Firmão, tirei o que você não faz É muita referência Um mano que não é sagaz Que mando você perde a suma Eu acho que é muita referência Pra quem nunca vai ser uma Mas agora na batalha cê mostrou Mano é esquisito Não gritam os próximos as referências Porque entendem, é só porque acham bonito Então vai, então vai Barulho para as rimas do L.I.C. Barulho para as rimas do L.I.C. Mais uma vez L.I.C. 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 Ele pede toda a vibe da plateia Legal, no máximo tático Eu ganho porque eu sou bom e você porque é carismático Não tem problema, irmão, essa é a ideia Eu ganho sem precisar só do grito da plateia Respeito todo mundo que tá lá Mas a gente não desanima A partir que a batalha de MC a gente batalha com a rima Não que só a plateia cê fica fazendo essa cara Irmão, cê cala a boca porque você não compara Ih, mano, para de ser folgado, se ramela Porque o bonde tava andando e você sentou na janela Acabou de chegar na aldeia e já tá se achando Ganhou uma mídia agora e já tá desse jeito Eu tô vendo lá pros anos, lá pros anos à frente Ah, cê tá fugindo Ah, cê tá fugindo Mata ele, mata ele, mata ele A minha corda é bamba Você é moleque porque eu represento no samba E até no rap Cê entendeu, esse é o ponto de vista Eu sou o mestre, sala, cê dá pala que parece sambista Porque você é cuzão Eu chamo a plateia, nós rimamos em um só coração E só eu venho nesse beat Cê tá ligado, meu mano, que agora eu faço hit É tips like line, você se perde na cruz Chamei um coruja nos anos, tô empiquiando os luz Cê entende que eu sou fácil É anos luz e aquilo ilumina, escutando iluminar Te pode ser até Tupac, ô Bac do Piripac Cê tá ligado, eu te vejo, a resposta é ataque Porque o rap serve pra isso, no proceder Quem não conhece as referências, eu vou fazer eles conhecerem Terceiro! 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 Caralho! 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 Caralho!! Terceiro! Caralho! Minha referência é espaço rap, agora se se comprometeu Eu cheguei agora, desculpa, eu vim pra tomar o seu Cê tá ligando o talento, eu não sou demente Minha mente tem muito conteúdo, então espaço insuficiente Enquanto você quer roubar o meu, eu sempre quis o conjunto Eu não quero tomar sua cena, eu quero que a gente roube a cena junto Então aprende a fazer um verso para depois você elaborar Porque na elaboração suave, você é menino Eu tomo a cena, faço filme, então me chame de Tarantino Eu corro atrás e monto o roteiro, né de Jonga, que é de Jango Enquanto você tá assistindo o seu filme, me assiste no nacional Com óculos 3D, não vai ter telefilme O bagulho é doido, é pessoalmente espiritual Não aquela que você assiste no cinema na sua casa em todo Natal É tipo oito rimas, eu faço o freestyle É oito rimas, faço filme, então é um 8-miles Você tá ligado no proceder É a Fittermente, eu sou o Tupac Faço beat igual o Dr. Dre Dr. Dre, se liga na estoque Eu sou do 8-miles e te chamo de Papadoc E sem maldade, olha que hipocrisia que eu não espanco Eu sou Eminem, o jogo virou E hoje eu que vou bater nesse branco E nessa porra aviva você não viça Eu sou o Papadoc, então reze a missa Cê entendeu? Cê tá ligado? A rima é verdadeira, reza a missa Eu sou Projota, então segura essa rezadeira Eu sou na semana passada Como é que gritaram pra essa? Eu acho que cês tão louco, rapaziada Mas não dá nada, irmão Não preciso de rezar, sabe por que cê perdeu? Porque tem gente que não acredita em Deus Nessa pateia pode ter um ou mais que é ateu E agora mano, a sua fita você cava Não preciso de uma 38, só de 38 barras Cê tá ligado moleque, isso é o hip hop 38 linhas vidas pra tirar os menores da Glock Eu preciso de 16, tipo uma cypher É verdade Metade das linhas e o dobro da quantidade Não, eu não vou tirar, se liga Papo reto Gritaram pra você só porque cê é carismatiquinho Não porque é bom e é esperto Mas futeu Vamos lá família Barulho para as rimas do LC Barulho para as rimas do Aleuzinho Lêozinho É Lizinho É Lizinho É Lizinho